Nos perdemos entre monstros, a nossa própria coração Será no desempelho, talvez com medo da escuredão Ficaremos acordados, imaginando alguma solução Pra que esse nosso egoísmo, não destrua nosso coração Será, só imagina assim, será que nada vai acontecer Será, é tudo isso em que será Será, que vou mais conseguir vencer É piquenique na praça Baby Nossa relação acaba-se assim Com um caramelo que chegasse ao fim Na boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro visto a sua roupa, baby Deixa a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal É marginal, é legal É marginal, é legal Oh 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 Oh